Olá amigos sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vamos dar início a mais uma série de vídeos a raspar um bloco inteiro de raspadinhas e desta feita trazemos ao canal o segundo bloco de roda dos prémios e tal como deu outra vez vamos começar do 0 e vamos raspar as primeiras 9 e nesta raspadinha temos que encontrar os números da sorte que estão no centro e se os encontrarmos nos gomos ganhamos a quantia que estiver por baixo não vamos ver agora o número 24 e o 13 e aqui é o 21 com 5 aqui é o 29 com 50 aqui é o 19 com 50 aqui é o 20 com 5 com 15 com 7 o 18 com 30 mil e o 25 com 500 e o 26 com 10 10 não tem nada já estarou 01 agora o número de solução 28 e 24 e 24 e agora aqui temos o 25 com 10 euros 17 com 30 mil O 23 com 100 e o 27 com 500 22 com 100 e yai e o 25 com 100 na 12 com 100 e o último um 19 com 500 nada vamos ao 02 número de sorte um 17 e o 29 temos o 21 com 3 o 13 com 20 e o 16 com 50 e 30 com 100 e o 22 com 1.000 e o 14 com 50 o 20 com 500 e o 15 com 100 não tem nada agora vamos a 0 3 27 e 24 28 com 50 21 com 3 12 com 5 e 19 com 500 25 com 30.000 18 com 500 26 com 30.000 e 13 com 100 também não tem nada vamos para o 4 número da sorte 20 25 12 com 500 12 com 500 15 com 3 16 com 20 21 com 500 22 com 500 22 com 500 19 com 20 24 com 15 e 27 com 100 Olha lá, 1,4,5, 18, 15, fora, 19, com 30 mil, 28, com 50, 17, com 1 mil, 11, com 15, 27, com 10, 29, com 50, 14, com 20, e 13, com 20, nada, vamos para vocês, já vejo vocês, 19, e 16, 18, com 500, 24, com 15, 27, com 10, 17, com 3, 30, com 100, 12, com 50, 11, com 1 mil, e 29, com 5, tanto aqui, tem prêmio, agora vamos fazer 7, agora, 28, e 30, 12, com 50, 21, com 20, 18, com 10, 23, com 3 mil, 22, com 3, 24, com 3, 25, com 30 mil, e 19, ou 50, nada, vamos à última, agora, os números são, o 15, e o 27, olha, 24, com 100, 29, com 3 mil, 21, com 1 mil, 20, com 30 mil, 25, com 100, 15, tem prêmio aqui, com 5, e 14, com 3, portanto, neste vídeo, tivemos, 2 prêmios, de 5 euros, cada um, nos números, 6, e 8, portanto, saldo, de 10 euros, neste primeiro dia, deste segundo bloco, de rodo dos prêmios, aqui, no canal, meus amigos, fica até para aqui, este primeiro dia, de rodo dos prêmios, amanhã, será o segundo dia, rasparemos mais, 9, raspadinhas, já sabe, se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, para ser o primeiro a saber, que há vida nova, aqui no canal, deixe os seus comentários, os seus gostos, as suas sugestões, deixe também o gosto, e já sabe, siga-nos também, nas redes sociais, e, se, joga, joga com sabedoria, e moderação, até ao próximo vídeo.